Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta com carretinha e uma caminhonete ocorrido na BR-429, próximo ao distrito de São Domingos do Guaporé, que pertence ao município de Costa Marques, resultou na morte do motociclista Valdomiro Arza Mercado, de 30 anos de idade. Informações repassadas à polícia por meio de pessoas conhecidas de Valdomiro dão conta de que ele estava a caminho do trabalho em uma propriedade rural quando aconteceu o acidente, em uma curva da BR. As causas do ocorrido ainda são desconhecidas. Com a colisão, a motocicleta e a carretinha ficaram destruídas. Valdomiro chegou a ser socorrido até ao Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, mas não resistiu e acabou morrendo. O condutor da caminhonete não teve ferimentos graves. A polícia militar foi comunicada sobre o ocorrido, como também a polícia técnico-científica que compareceu ao local.